Oi escorpianos, vamos lá para a leitura semanal de vocês, é para quem tem só lua ascendente, Vênus, Júpiter e meio do céu, escorpião, meu nome é Rafaela, para quem é novo por aqui, vamos começando logo, lembrando que tudo que eu uso aqui está na descrição do vídeo, tá bom? Escorpião, está sendo lançado outro vídeo para vocês hoje, que é o vídeo bônus, tá? Então quando acabar esse aqui você vai lá ver o outro, tá bom? Nem sempre é para você leitura, tem que estar ciente disso, tá? Vai ter leitura que não vai ressoar e está tudo bem, tá? Sempre veja os outros signos do seu mapa, deixa eu botar mais para cá, ascendente, lua, Vênus, Júpiter e meio do céu, tem que fazer o mapa astral para você saber esses signos, tá? Em todo vídeo eu deixo na descrição um link para vocês fazerem o mapa astral, vamos começar com o Lenormand aqui, que é o baralho cigano, tá? Mais tarde tem live, tá? Se você quiser fazer uma leitura só para você, uma leitura pessoal por 20 a 24 reais é só aparecer na live, tá? 5 e meia, é só para isso a live, para leituras pessoais. A carta do... da torre. Ah, gente, quase que eu esqueço, essa semana eu devo fazer live amanhã também, tá? Sexta-feira que eu não vou fazer, quase que eu esqueço de falar, eu tenho compromisso sexta-feira. Então uma live de sexta-feira duas horas da tarde vai ser passada para amanhã mesmo, na quarta. Duas horas da tarde mais ou menos também, tá? Aí vai ser terça, quarta e quinta, e domingo. Cavaleiro. Lua. Líneos. Com a carta do... Não, mas por que esse livro está aí? Só para eu dar uma carta aqui. Olha, escorpião, a leitura de escorpião agora vai de novo falar de romance. Não estava sem falar de romance há muito tempo, muito tempo. Eu adivés queria que você focasse em outra coisa na tua vida também, escorpião. Estava sendo muita coisa de trabalho, coisa de família nas leituras de vocês. Agora está voltando a romance. Que vocês tinham coisa para resolver também, muito importante, fora do romance. Apesar que não temos só o signo solar no mapa, né? Tem outros signos também. Então muitas leituras de romance de outros signos que você tem forte no mapa estavam para vocês também. Aqui está muito forte, escorpião. Uma pessoa que quer marcar um encontro com você. E essa carta para mim fala muito de pedido de namoro. A carta do buquê para mim oferece alguma coisa para vocês. A carta de comunicação para mim também, o livro. Aqui tem um pedido de namoro muito forte. Aqui é uma pessoa que quer se encontrar com você. Só que está no oculto ainda. Essa pessoa está querendo fazer isso, mas ainda não rolou. Você está afastada dessa pessoa, porque você não saiu aqui ainda não. Então vocês não estão se falando, estão separados aqui, totalmente. E essa carta da Lírio, é uma carta que também fala de espiritualidade. Tem aqui uma coisa espiritual. E também fala de... Para mim, dá muita energia de a carta da temperança do tarô, que fala de paciência. A pessoa está vendo um dia para ir aí. Gente, essa leitura não é para todo mundo, gente. Tá? Cuidado para vocês não se iludirem. Não é... Gente, é uma menina que veio falar assim, como semana passada. Ah, é toda hora que eu fico confuso com as suas leituras. Eu tenho uma leitura... Eu lanço sempre dois vídeos para cada cinco. Uma leitura fala uma coisa, outra fala o contrário. Gente, o universo foca em grupos. Aquela leitura fala para um grupo de X de pessoas. Aquela outra leitura vai para o outro grupo. Às vezes você repete o mesmo grupo. Mas não tem como garantir. Então você tem que saber que grupo você está. Por isso que às vezes uma leitura é muito diferente da outra. Então aqui tem que estar ciente nisso. Vamos ver com Orácula de Delfos. E nem sempre a leitura é para você. Eu deixei bem claro nisso. Sempre deixo bem claro isso no início do vídeo. Nem sempre é para você. Então vem, ah, porque você falou, você tem que... Ah, Rafaela, como é que eu vou saber então? Ah, sei lá, gente. Solidão. Eu estou sinto que você está num momento de solidão. Está muito sozinha aí. Aquela energia que eu tenho falado há muito tempo. Você lembra que eu falei para você? Acabei de falar. Não foi a toda, eu faço isso não. Porque a escorpião no meu canal, não estava sendo muito leitura de romance há muito tempo. Sempre falava coisa de família, coisa de trabalho, de projeto, tal, tal, tal. Porque você tinha coisa para resolver na tua vida, escorpião. Você se afastou de muita gente que não merecia a tua companhia. Solidão, tem uma energia que eu sou bem sozinha, mas está bem sozinha por causa disso. Você tinha outras coisas para resolver na tua vida que não eram só românticos. Você deveria focar nisso naquele momento e você focou mesmo. Aqui está muito forte você estar aí sozinha. Você se afastou de um monte de gente que não merecia estar do teu lado, que não te dava amor. Amizades, pessoas falsas. E aqui foi muita gente que você se afastou. Você está num momento sozinha assim, ou sozinho. E tem uma pessoa querendo ir até você com uma pessoa linda. Aqui, gente, é uma pessoa linda. Não é embuste, não. Embuste é para você enterrar de vez. Pelo amor de Deus. Mais uma. Dores de amor. Tem uma pessoa que é apaixonada por você. Vai dar as caras. Proteção angelical. Tem uma proteção divina essa conexão. Vocês merecem ficar junto. Você passou por vários processos antes dessa união com essa pessoa. Algum de vocês... Você já sabe que é. Algum de vocês é uma pessoa nova. Tá? A modéstia. Aqui tem uma coisa de uma pessoa muito agradecida. Eu acho que você é uma pessoa que tem uma qualidade muito bonita, escorpião. Tá falando muito de você aqui. Que você é uma pessoa muito agradecida. Você não reclama da vida. Claro que às vezes dá raiva. Mas você é uma pessoa que tem uma... Uma pessoa que tem um... É uma pessoa muito centrada que eu tô sentindo aqui. Vamos ver com o Cosmic Insights? É tipo o tarô. Aqui focou um pouco em você também. Isso que eu falei pra vocês, né? Porque o universo não tá fazendo muita leitura romântica pra você. Tinha muita coisa que você precisava resolver. Tinha muita gente na tua vida que precisava sair da tua vida. O universo foi te alertando, etc. Essa pessoa quer marcar um encontro com você. Vou te ligar, vou te chamar pra sair. Confessar. Alguém está... Ou quem quer falar alguma coisa. Alguém quer falar de um sentimento. Quer falar que ia sair com você. Confessar aqui. Buscando mais informação. Deixa eu ver aqui rapidinho. Não se sobrecarregue. Precaução. Vamos ver com o oráculo. Vamos ver com o tarô. Roda da fortuna. Já tá destinado. Tá? Tem uma virada de mesa aqui na tua vida, ô escorpião. Essa pessoa vai mudar. Vai vir pra mudar a tua vida. O mago fala de essa pessoa querer materializar no plano físico essa união. Esse chegar em você. Já tá querendo materializar. Tem uma virada dessa pessoa com os cavaleiros aqui. Né? Os enamorados. Os enamorados. Tô falando. Tô falando. Os enamorados. O louco querendo pular. A estrela. Tem uma proteção espiritual. Vocês aqui. Essa carta fala de um amor espiritual também. A lua com a morte. Algum de vocês estão sofrendo por um término ainda. Algum de vocês estão sofrendo por algum tempo. Vocês acabaram de se afastar de alguém. Algum de vocês. Ou pode estar sofrendo por essa carta da solidão. Aqui conexões no geral. Pessoas que te maltrataram. Amizades. Tá? Morte e finalizações. Seis de ouro fala de aquele... Essa pessoa vai te devolver todo amor que você doou e ninguém te ignoraram. Tá? Fizeram um pouco o caso. Até te sacanearam aqui. Você vai receber em troca. Essa carta vai de reciprocidade. O mago. Seis de paus com dez de paus. Ué. Entendi. A torre nesse baralho pra mim... Falar muito de uma coisa meio aterrada. Essa pessoa tava resolvendo outras questões na vida. Porque seis de paus faz sucesso. Dez de paus faz muita tarefa. Outra de paus fala de rapidez. Fala de viagem também. Temperança fala de paciência. E com três de ouro. Tem mais gente envolvida aqui. Essa pessoa tava resolvendo coisas com outras pessoas aqui. Antes de resolver até você. O sol fala de sucesso. Sucesso. Cinco de ouro com sete de paus. Essa pessoa tava tendo problema financeiro. Algum tipo de problema financeiro. Algum de vocês, tá? Cinco de ouro com sete de paus. Só lutando pra ela ter ganho financeiro aqui. Mais um aqui. Seis de ouro. Acabei de falar. Essa pessoa tava... Essa pessoa queria ir até antes até você. Mas tava resolvendo alguma coisa financeira aqui. Tá? Seis de ouro fala de aquele livro financeiro. Estrela. Amante. Amante com cavaleiro de paus. Não dá mais com a estrela. Tem uma coisa muito espiritual aqui. Agora essa pessoa vai se jogar. Vai se jogar. O sol. Sucesso. Agora eu vou tentar... Algum de vocês... Essa pessoa não tentou antes porque você tava com outra pessoa. Essa pessoa já tá afim de você há muito tempo. Essa carta faz de você sentir uma coisa pra a pessoa se jogar. Não posso perder essa oportunidade. O cavaleiro, ele vai. Amante faz conexão de romance. Então, muito provavelmente... Muitos de vocês estavam com outra conexão. Essa pessoa já te conhece há muito tempo já. E se a pessoa não ia chegar em você, você ia ser acompanhada. Agora vai investir em você. Fala mais aqui. Rei de paus com oito de ouro. Eu sou sozinho, gente. A gente pausa o rei da ação. Oito de ouro fala de investir em alguma coisa. Pesado, tá? Investir de verdade. Então, aqui é uma pessoa que já te observava há um tempo. Vai começar a falar com você. Chama pra sair. Eu vou mostrar um dia pra comer uma coisa lá no shopping. Vamos lá no shopping. Na praça de alimentação. Eu adoro, gente, essas coisas. Muito tempo que eu não vou, inclusive, hein? Num shopping na praça de alimentação comer lá. Acho que eu vou esses dias aí. Só vou ter que ir sozinha. Não tem muita companhia, não. Levo o dia de semana, porque de sábado é o inferno, né? Pagem de ouro é uma proposta sólida. Rei de ouro, essa pessoa tá pensando alto. Tá pensando em namorar com você. Pagem de ouro é uma proposta sólida. Ai de espada é o as da verdade. Com cinco de paus. A carta da competição a cada briga. Essa pessoa tem medo de perder pra concorrência. Por isso que tá querendo agir agora. Sete de espada faz isso aqui. Sete de espada também faz coisa escondida. Rei de copas. Com página de paus. Aqui é uma mensagem pra você de uma pessoa que te ama. Rei de copas é o rei do amor. Boa rainha. Ai, gente, essa pessoa gosta muito de você, escorpião. Ai, de copa. Nesse baralho, principalmente, que tem reais aqui. Essa taça cheia de amor. É isso aí. Lua. Não tem muito o que falar, não. Vamos lá pra Lua que eu vou tirar o romance mesmo. Lua também faz muita emoção, tá? Dez de copas com a justiça. Eu sabia. Que ia sair alguma coisa referente. Só que algum muito de vocês saem. Vocês que terminaram uma conexão que era muito ruim pra você. E você ainda tá sofrendo, mas por justiça divina, você vai receber todo o amor de volta com essa pessoa aqui. Dez de copas. Completude emocional. Você merece ter essa pessoa linda na tua vida. E ele também merece ter você. Isso aí. Sai uma conexão, entra outra, escorpião. Sai uma conexão, entra outra mil vezes melhor. Você tá meio que no apego ainda. Onde vocês estão sofrendo nesse exato momento. Aqui é um pedido de namoro. Vou botar assim no título. Um pedido de namoro. Sai uma conexão. Eu já fiz leitura assim pra touro ou capicórnio. Sai uma conexão ruim, entra uma mil vezes melhor. Não tem nem como... Não vai demorar muito não, gente. Essa pessoa já te observa. Tava esperando você terminar. Tá. Seis de espada com a sacerdotisa. Seis de espada pode ser um cor de viagem ou deslocamento. De repente é uma pessoa que mora longe. Tá querendo ir até você. Às vezes é uma pessoa que mora longe. Tem que viajar. Às vezes tem... Na mesma cidade, mas é assim. Num bairro, num canto. Outro bairro, num outro canto. Sabe? Meio distante. É que nem assim. Eu moro no Rio. Mas eu moro na Glória. Tem que ir na Barra, por exemplo. Barra não é perto não, gente. Recreio não é perto. Não sei se é Recreio do Rio. Acho que é, né, gente? Não sei. Acho que é do Rio. Estrela. Aliás, é bem longa. Rainha de Paus com cinco de espada. Tô sentindo que você tá numa energia muito desacreditada. Ai, não vou dar certo com ninguém. Não pensa isso não. Não pensa assim, não. Cinco de espada faz derrota também. Ah, eu fico pensando aqui... Eu tava antes de começar a fazer o vídeo. Eu tava olhando, assim, meu canal. Eu já falei aqui, né? Não tem tanta visualização, assim. Muita gente não vê meu canal. As minhas leituras são muito assim, né? E aqui tem um monte de gente, aqui, no Escorpião, que confiou nas minhas leituras, entendeu? E, tipo, você seguiu o caminho certinho, Escorpião. Eu falei pra vocês, gente. Siga o Coelho Branco. Aqui tem um merecimento teu, mas aqui não foi fácil. Muitos de vocês viram minhas leituras. Sai dessa conexão que nos traz felicidade pra você. Foi duro sair, mas você saiu. Aqui você vai ver como vai valer a pena o que você fez, Escorpião. Como valeu a pena com essa pessoa aqui. Tá? Porque, infelizmente, muita gente aqui no YouTube, a maioria procura só leitura bonitinha, gente, de romance. Quando tem uma leitura, você só sai fora. As pessoas ignoram. E ensino muito essa leitura pra elas, sim. Elas não querem ver. Aqui é uma pessoa que aceitou. Pagem de... Eu tô falando que eu entuo as coisas, gente. Pagem de espada é aquela internet. Eu nem tinha visto. Aqui, duas de ouro, quando a paz de espada, você, de repente, tem negação. Da outra conexão que você tava. Algum de vocês. Algum de vocês não tem conexão há muito tempo. Algum de vocês se acabaram de terminar há poucos meses. Tava resistindo. Não, sai fora. Caraca, gente. A torre, a casa caindo. É isso aí. A torre fala de desmoronar uma situação que não tem uma base sólida. É um relacionamento com a pessoa que não ama você. Às vezes, ama uma pessoa ruim. Mas a rainha de espada. A rainha de espada, ela corta mesmo. Nove de cobras com o hierofante. Aqui tem uma, aqui eu tenho a rainha de espada. Gente do céu. Meu Deus. Tô falando de mim aqui na leitura. Rainha de espada, a renda da comunicação. O hierofante fala de conselhos. Bons conselhos. Estela fala de orientação divina. Deixa eu tapar aqui a menina pela orientação divina. Nove de copas fala de comemoração. Aqui pode ser. Você seguiu aqui o que eu tava falando. Por isso que esse tempo todo, que ficou um tempo pra você falar de romance. Ó, é segura a má parceria que você busca alguém que você já conhece. Voltando aqui. Tá falando? A pessoa que já te observa. Você seguiu o que eu tava falando. Que de repente, se você ficasse insistindo nessa conexão que é uma porcaria. Que muita gente fica insistindo nesses vídeos aí. Que só fica com uma coisa linda. Você iria perder essa conexão linda aqui. Porque o universo não ia deixar essa pessoa esperando. Você terminar um relacionamento. Ia botar outra pessoa na energia dele aqui. E você não. Eu não vou terminar assim. Antes do romance. Alma gêmea. Aqui está sua alma gêmea. Que é uma conexão linda, tá? Aqui você vai... Caraca, valeu a pena ter dado errado com todos os outros anteriores. Outras, né? Valeu a pena. Essa pessoa é linda. Deixe estar. Deixe que essa situação prossiga de uma forma natural. Tá? Vai acontecer na hora que tiver que ser. Essa pessoa já está pensando em te procurar já. Já está agilizando aqui já. De novo, é segura, má. A parceria que você está buscando é alguém que você já conhece. Já conhece a pessoa. Aquela pessoa que estudou lá no curso de inglês 2010. Essa pessoa ficou lá na tua rede social. Aquele grupinho lá do curso. Nunca falou nada, mas sempre teve um sentimento por você. Sempre teve a quedinha por você. Essa pessoa pode estar com alguém no momento, tá? Por isso que essa pessoa estava resolvendo outras coisas aqui no bastidor. Acabei de falar. Resolvendo problemas familiares. Sua vida amorosa melhorará quando você perdoar seus parentes. Converse de coração para coração. Fale sinceramente seus sentimentos um com o outro. Essa pessoa que está querendo te procurar. E aqui pode ser também tanto essa pessoa que pode estar com outra pessoa no momento, mas já está vendo de finalizar. Mas pode ser você também. Algum dia você saiu de um relacionamento, de um tempo, de um casamento. Você está naquela fase ainda de, ah, está muito recente, ainda fica sentida. Mas aqui é isso, escorpião. Algum dia vocês estão resolvendo coisas de família. Às vezes nem estava assim, estou casada com alguém, terminei. Não, mas de repente, sabe aquela cara da solidão? Ah, estava resolvendo várias coisas na sua vida de conexões que não valiam a pena. E você tirou da tua vida. E você teve um sofrimento. Aquela coisa toda que eu tenho falado há muito tempo. Tá bom, escorpião? Então, aqui está uma pessoa linda já vendo tudo para te procurar. Tá? Deixem aí nos comentários a situação de vocês. Eu sempre vejo os comentários, gente. Por mais que eu não curta, eu não comento. Eu sempre estou vendo. Monitoro o dia inteiro. Tá? Vejo outro vídeo que está sendo lançado hoje para vocês também. Mais tarde tem live. Se você quiser fazer uma leitura comigo, eu só aparecer na live. Só para você a leitura. Amanhã eu devo fazer live também de duas horas, tá? Quarta-feira. E não fazer sexta-feira. Tá bom? Então é isso, gente. Beijo.